A nova regulamentação europeia sobre os rótulos dos produtos alimentares entrou em vigor recentemente. O que é que há de novo para os consumidores e estarão eles mais protegidos agora? As novas regras são um avanço para os consumidores rumo à transparência dos nossos alimentos. A mudança mais tangível diz respeito aos alérgenos como o leite e as nozes. A partir de agora, estes elementos têm de estar claramente destacados na lista de ingredientes em todos os produtos, o que só acontecia nos alimentos pré-embalados. Também as cantinas e os restaurantes têm de apresentar as informações sobre os alérgenos, o que torna mais seguro o ato de comer fora para os consumidores alérgicos. Vamos ter ainda mais informações detalhadas sobre alguns ingredientes. Por exemplo, deixa de ser possível indicar apenas que se trata de um óleo vegetal. Os fabricantes têm de declarar se se trata de óleo de girassol, óleo de palma ou outro. As letras têm de ter 1,2 milímetros, mais ou menos do tamanho de uma semente de papoela. A partir de abril, a carne de borrego, galinha, porco, tem obrigatoriamente de apresentar rótulos sobre a origem, enquanto antes era só a carne de vaca. Infelizmente, vamos ter de esperar dois anos para assistir a outra mudança importante em relação às informações nutricionais. O sal, as calorias, a gordura, o açúcar têm de constar nos rótulos de todos os produtos. Nós teríamos preferido que isto tivesse mudado agora, também, para ajudar os consumidores, muitas vezes apressados, a comparar facilmente os produtos. Se quiser colocar uma questão, consulte o nosso site ou as páginas nas redes sociais.